O Daíga Libera Gajua Libera Gajua O Daíga Libera Gajua Libera Gajua O Galitia Mutuada O Galitia Mutuada O Galitia Mutuada O Galitia Mbaya Niena O Galitia Mutuada O Galitia Mbaya Niena Wafiti E Nuskava Nanga Spiibo Uboni E Nuskava Nanga Spiibo Uboni Utzama Yaka Polo Polo Ede Utzama Yaka Polo Polo Ede Utzama Yaka Polo Polo Ede Utzama Yaka Polo Ede Utzama Yaka Polo Ede Utzama Yakaщa Puskava Yata O que eu sei? Amor. Cora de Deus. Mãe coração. Cora de Deus. Cora de Deus. Cora de Deus. Cora de Deus. Mãe coração. Vagia na válviva na Bahia Luísa Puta ida, libera da igua Libera da igua Puta ida, libera da igua Libera da igua Galitia mbutu waka Galitia mbutu waka Galitia mbutu waka Liza maya niena Galitia mbutu waka Liza maya niena Galitia mbutu waka Utsaba yaka polo, polo erit Utsaba yaka polo, polo erit Omo taida, kiveko utsepo Ki awona ufuguzi machajia Utsaba watsepa, po 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 hlou po 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 Buscava o azé para te ouvir Buscava o azé para te ouvir Entrou o culaia da de novo Buscava o azé para te ouvir